olá meus meninos tudo bem com vocês hoje o vídeo de hoje vai ser de filhos de toys caseiros gente eu comprei um desses para mostrar para vocês que a gente vai tentar imitar e fazer outros caseiros e são três, são muito ansiosas, então já deixa o seu de like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para perder nenhum vídeo nosso, então bora lá gente agora vamos começar os nossos papéis vocês vão precisar de uma bolinha de gude e eu consegui essa garrafa pet de um litro que passa com facilidade, tá certo? uma folhinha de papel normal e um pedacinho, esse pedacinho tem que envolver a bolinha isso, você vai colocar ajuda de adulto, pois é porque isso é muito perigoso né mamãe essa chapinha pode queimar o dedo tá mostrando o jeito tá, um pouco mais pra frente e agora ela vai botar a bolinha ai que bonitinha que tá ficando e agora ela vai cortar né mamãe? vou cortar para ficar menosinho mais fácil na hora que eu for colar no lugar que eu vou precisar vou precisar de alguns desses o molde, vou fazer o molde de coração bem bonito ai tá meio chato agora ela tá medindo né mamãe? e aí 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 já está todos os dias recortado aqui é a base agora nós vamos fazer mais a bolinha já só um pouquinho várias cores agora vamos fazer as bolinhas e ficou assim? ficou assim fiz todos cortei e aí agora a gente vai colocar aqui esse lado ficou assim ficou assim agora vamos fazer o daqui ficou e vai colar aqui vai colar aqui gente para ficar os dois lados laranja as ficas já estão todas coladas né? coladas assim ó diminui agora já temos esse já temos esse já temos a espirinha e já temos a outra parte gente na hora que eu fui cortar eu fui priorizar essa parte branca né? e aí eu coloquei assim e marquei as bolinhas só que não encaixa por quê? porque o que vai encaixar vai ser o verso aí a Gisele pintou ficou bem bonito né? ela deu uma pintada com tinta tinta guache mesmo que essa parte aqui não tinha parte de papelão então vai ser com essa parte daqui que nós vamos colar isso daqui vai ser essa parte colorida então vamos lá agora fazer a colagem e assim ficou o nosso segundo lado do food toys quase que eu falo do pocket e agora vamos juntar as partes a gente vai separar pra ficar mais parecido com o food toys que a gente compra na mamãe isso e aqui está ele pronto desse lado pronto desse lado e aí? o que vocês achou? agora só falta saber se faz barulho se isso aqui presta então vamos lá hein? aqui aqui um, dois, três oxi bom ele faz um barulhinho de emborrachado né mamãe? mas fez barulho e aí o outro lado você tem que apertar você tem que virar não você tem que virar assim ficou legal mas o problema é que ele volta ele tem que estar voltando é o mamãe é o Puppet o food toys gostou e aí G, gostou? eu não gostei eu amei fala pra mamãe gente vocês gostaram do vídeo eu amei esse food toys que a mamãe fez agora é só começar brincadeira assim divertir um super beijão e tchau tchau até o próximo vídeo tchau foi muito legal mesmo fui tchau